Duas quedas de motos aconteceram, aliás, uma queda de moto e uma colisão traseira aconteceram na BR-369, envolvendo motocicletas. Policiais rodoviários federais e até socorristas do Corpo de Bombeiros precisaram ir pra lá pra poder dar atendimento a estas vítimas de acidentes. Este foi um dos acidentes registrados aqui na Avenida Brasília, sentido Ibiporã, Londrina. Os socorristas do SEAT vieram atender esta queda de motocicleta. A vítima está sendo amparada, primeiramente foi amparada por populares e agora pelo SEAT. É uma senhora, está sendo ali apalpada pelos bombeiros, se tem alguma quebradura ou não, e ela acabou então caindo da motocicleta no asfalto, né, Sandoval? Dá pra ver ali resquícios da motocicleta quando ela sofreu a queda, o capacete aqui nesse canteiro central. O caminhão ABTR veio pra cá, Camargo, pra dar um suporte no trânsito, porque nesse horário, horário de rush, é bastante complicado. Vamos dar a volta aqui, Sandoval, pra mostrar, olha a situação do trânsito neste momento aqui na Avenida Brasília. E o detalhe é que logo mais ali à frente tem outro acidente registrado. Uma mulher está caída e sofreu uma queda também. A Polícia Rodoviária Federal aqui no local, inclusive pra fazer aqui a contenção. Complicada a situação neste momento, por isso vocês aqui, né, meu amigo? Sim, dois acidentes seguidos aqui no mesmo local, um acidente envolvendo um veículo e uma moto, a moto foi prensada no veículo, a menina se acidentou e acabou caindo no canteiro. Mas a princípio tranquila a situação dela. Essa aqui foi uma queda, teve outra lá pra trás também? Sim, no meio do engarrafamento aí causado pelo acidente teve mais uma queda, já temos outra equipe deslocando pra atendimento. São ferimentos graves? Não, né, aparentemente não, mas veio pra cá o ciático, o suporte e tudo, né, Ivan? É, a princípio tranquilo os ferimentos, mas a avaliação só mesmo do pessoal socorrista. Oi, Ivan, esse horário é complicado pra vocês, né, pros bombeiros pra fazer um atendimento, tem muito carro passando horário de rush, né, Ivan? Sim, horário de rush, o pessoal indo trabalhar, né, fica bem complicado aí a falta de atenção, a pressa, às vezes um sono ainda do pessoal, mas critério de mais atenção um pouquinho, pode evitar esses acidentes. Obrigado, Ivan Cidrim, conversando conosco então. Obrigado, Ivan. Ivan, falando aqui conosco então, ó, Polícia Rodoviária Federal, meu amigo, trabalhando, pessoal, a equipe aqui, neste momento, tá aí o Granado, mais o Beto, já com a maca, já se preparando pra colocar a vítima. Ela está lá, ó, está em pé, né, está deambulando pelo local, mas é de praxe, é procedimento, colocar ela na maca e mobilizar e trazer pra dentro da ambulância. Enquanto isso, fica a pergunta, né, mais uma vítima lá pra frente a ser atendida também por outra ambulância em dois acidentes registrados durante esta manhã de sexta-feira na Avenida Brasília. Brasília.